Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Teogui Assistindo e hoje eu vou dar 3 dicas de filmes que chegaram recentemente na Netflix, eles chegaram nos últimos dias e provavelmente ou vocês não assistiram ou nem ouviram falar, então se você tá procurando um filme pra ver hoje, um filme novo, fica aí comigo. Lembrando que eu quero agradecer os membros aqui do canal, o nome delas estão aparecendo aí na tela e se você quiser me ajudar, quer ser um membro também tá bem baratinho, é só clicar no botão ser membro aí embaixo, mas caso não queira ou não possa, só de se inscrever já tá bom demais e saiba que aqui tem vídeo todo dia sem falta. É isso, então vamos pro vídeo. A primeira dica é Retorno, que é um filme de suspense espanhol que chegou nos últimos dias e está fazendo o maior sucesso enquanto esse vídeo aqui está sendo postado no YouTube, ele é um dos mais assistidos da plataforma, então realmente tá bombando entre os assinantes. A história dele é o seguinte, Manuela Pipa Pellari é uma mulher dura e corajosa que sobreviveu na polícia quebrando as regras e guardando segredos obscuros, mas que decidiu mudar sua vida. Depois de deixar seu emprego como investigadora e libertar a traficante Cornélia Villalba, sua tia, a mulher chamada Alicia Pellari, a resgata e a leva para lá quebrada, uma pequena e simples cidade no norte da Argentina. Vivendo isolada há anos, um aparecimento de um cadáver a arrasta mais uma vez para os lugares de onde pensou ter escapado. Esse filme aqui é cheio de mistérios, aquele típico filme de suspense que vai tendo várias reviravoltas durante a trama, então se você gosta dessa linha de um filme mais pesado, essa aqui é a dica boa. A segunda dica é Continência ao Amor, que é o novo filme de romance da Netflix protagonizado pela Sofia Carlson, que já fez Phil Debit, outro filme de romance da Netflix, então é uma atriz já conhecida pelos assinantes da plataforma. Nesse filme, quando uma menina conhece um fuzileiro naval americano chamado Luke Morrow durante um encontro casual, fica claro para ela, a Cassie, que eles não poderiam ser mais diferentes. Luke está disposto a colocar sua vida em risco para lutar por seu país e não entende o que Cassie está fazendo além de reclamar. Apesar de suas visões de mundo opostas, eles descobrem uma coisa que tem em comum, que é a dívida financeira. Depois de saber que os cônjuges dos fuzileiros navais recebem benefícios totais de saúde e pagamento extra, Cassie tem a ideia de se casar com Luke. Embora o casamento seja temporário, seus verdadeiros sentimentos um pelo outro são revelados quando uma tragédia inesperada envia Luke para casa antes do esperado. Também fazendo muito sucesso entre os assinantes, esse filme aqui é claro, é perfeito para quem gosta de romance. Ele é um romance emocionante e também tem algumas boas reviravoltas na trama e claro, que você vai ficar torcendo pelo casal do começo ao fim. É um filme bem bonitinho, então fica aí a dica de continência ao amor. E a terceira dica é Barba, Cabelo e Bigode, que eu ainda não assisti, eu preciso confessar, mas que eu resolvi trazer aqui na lista porque ele está bombando muito na Netflix, por incrível que pareça. Ele é protagonizado pelo ex-BBB Lucas Coca Penteado, ele que foi muito polêmico no BBB 20 e atualmente é o terceiro filme mais visto da Netflix, enquanto esse vídeo aqui está sendo postado. Então se você gosta de uma comédia, gosta de comédia brasileira, fica aí a dica para você ir lá dar uma chance e depois me contar o que achou. A história desse filme é o seguinte, Richardson termina a escola e entra naquela fase de o que eu faço da minha vida. Embora ele tenha planos de entrar na faculdade, o que ele quer mesmo é cortar cabelos no Saigon, o salão de beleza da sua mãe Cristina, no bairro Carioca da Penha. Só que a matriarca tem outras expectativas para o filho, que passam bem longe do salão da família, mas isso não quer dizer que ela não aceite uma boa ajudinha. Em busca de realizar seu verdadeiro sonho, Richardson não consegue deixar de se meter em várias confusões, enquanto espalha cortes estilosos pelo Rio de Janeiro. Mas aí, curtiu essas dicas? Vai querer ver esses filmes ou vai deixar para lá e não curtiu tanto assim? Comenta aí embaixo e bora falar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tenho Aqui Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau. Tchau.